Minhas lamparinas estão acesas Só tô te esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta Só bater que eu vou abrir pra você Entrar Só bater que eu vou abrir pra você Entrar E já coloquei as minhas estimadas Estou só te esperando Eu vou abrir pra você Entrar Minhas lamparinas estão acesas Estou te esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta Só bater que eu vou abrir pra você Entrar Só bater que eu vou abrir pra você Entrar Eu coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Eu vou abrir pra você Eu vou abrir pra você Entrar Eu vou abrir pra você Entrar Eu vou abrir pra você 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 Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era linda assim Que era linda assim Que era linda assim Que era linda assim Meu nome esperado Eu abro a minha casa Pode morar Pode morar aqui Pode morar aqui Pode morar aqui Eu vou abrir pra você Eu vou abrir pra você Eu vou abrir pra você Boa palavra Boa palavra Amém.